Tô achando que vai ser aqui mesmo, hein, da explosão. É uma vila grande, hein. É, mano, o YouTube não tá com a série do time não, mano. Tem que tomar cuidado. Dá até vontade de jogar de novo, mas... É, manequins é manequins, né, cara. Tá afim num raidzinho, galera? Tá afim num raidzinho? Tá afim num raidzinho, galera? Tá afim? Tá afim? Tá afim? Olha, tinha farm, hein. Tem pé, minério, ó, madeira. Vamos ver o que tinha de bom. Caramba, não... Ih, rapaz! Fiz raid agora? Ao vivo? Meu amigo, clã. Vou pular aqui pra não levar um tiro na cabeça. Jogar sua arma fora, cara. Tô afim de ser, não. Meu clã do céu, meus amigos. Meu clã do céu, meus amigos. Só não vi se cair outra coisa aqui, mano. Cartucho feito da mão. Meu clã do céu, meu amigo. Meu clã... Meu clã do céu, meus amigos. Meu clã do céu, meus amigos. Meu clã do céu, meus amigos. Dá um momento aqui, cara. Dá um... Dá uma olhada... Ver as entradas, né, pô. Vamos ver. Ah, não tá aberto. Putz. Será que tá aberto no outro lado também? Deve tá, né? Com certeza. Puxi! Ah, nem, galera. O cara fez base ao contrário. Ah, tá de brincadeira com a minha face. Olha, como eu gosto dessa balinha, cara. Você não tá ligado. Ah, moleque. Tá de brincadeira com a minha face, brother. Meu amigo. Tá de zoeira com a minha face. Tá de brincadeira com a minha face. Não, vamos ver se esse cara daqui a pouco aparece aqui. Esse aqui deve ser o baú certo, velho. Sou pobre, brother. Como é que você tá? Ih, rapaz. Não tinha nada, mano. Perdi só meu tempo. Ah, até que tinha um tzinho, mano. Mas não foi muito bem, né? Foi um tzinho bem. Mas... Tá bom. Conseguimos raidar, mano. Tá bom. Você vai ver esse. É o rush play, mano. É o rush play, mano. Cuidado pra subir aqui, velho. Nunca duvide... Dar as blasezinhas de madeira. Beleza. Opa, tempéria dormindo. Meu amigo. Achei que eu queria, velho. Amei, meu parceiro. Pagou. Rapaz, nunca mais duvido da vasinha de madeira. Pagou mais que a base grande. Promi One. Ganhei meu coletão, galera. Meu coletão tá feito já. Meu coletão tá feito. Valeu, Jailson. Eu vou começar a seguir seus conselhos agora. Bala cai mais que sobe. Chega mais, chega mais, chega mais. Morreu. Tem outro aqui. Vai ser essa aqui mesmo. Bora que eles são de 12, né, cara? Se eles me acertarem aqui... Vou lascar. Tipo. 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 Som, 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 som A cara tava começando a construir agora, nem marcou o ron Volta pra base O Elio dessa versão aqui é muito alto, ele tem que chegar na base logo Uuuuh, rapaz Na Trisca aquilo é? Na Trisca Anei, velho Eu querendo vir aqui, meu amigo Esquece parkour Opa, superzinho, mano Foi mal, mano Mais uma vida dessas Obrigado Toma Então eu veni a falar umas na hora